Música 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 Amigos Música 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 Oh Rosa, casa comigo, se casa não vai dar um sensate de voz Oh Rosa, oh Rosa, casa comigo, se casa não vai dar um sensate de voz Peguei a tua parte e vamos embora Oh, 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 pra tocar o paredão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh Rosa, oh Rosa, casa comigo, se casa não vai dar um sensate de voz Oh Rosa, oh Rosa, casa comigo, se casa não vai dar um sensate de voz Peguei a tua parte e vamos embora Oh Rosa, casa comigo, se casa não vai dar um sensate de voz Oh Rosa, casa comigo, se casa não vai dar um sensate de voz Oh Rosa, casa comigo, se casa não vai dar um sensate de voz Oh Rosa, casa comigo, se casa não vai dar um sensate de voz Oh Rosa, casa comigo, se casa não vai dar um sensate de voz Oh Rosa, casa comigo, se casa não vai dar um sensate de voz Oh Rosa, casa comigo, se casa não vai dar um sensate de voz Oh Rosa, casa comigo, se casa não vai dar um sensate de voz Oh Rosa, casa comigo, se casa não vai dar um sensate de voz Oh Rosa, casa comigo, se casa não vai dar um sensate de voz Oh Rosa, casa comigo, se casa não vai dar um sensate de voz Oh Rosa, casa comigo, se casa não vai dar um sensate de voz Oh Rosa, casa comigo, se casa não vai dar um sensate de voz A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música